E aí família, tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo vai ser sobre comprinhas no Brás É umas comprinhas que a gente fez, meu amor Só que o dele acabou vendendo as roupas dele E aí tem a minha É pouca coisa, é o que eu fui juntando Pra mostrar pra vocês, tá bom? E se vocês... E se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar aquele like, né amor? É, ativar o sininho de notificações E nossas redes sociais vai estar passando aqui embaixo pra vocês E vamos ao vídeo Então vamos começar por esse conjunto Esse daqui é o conjunto que as meninas mais estavam procurando Né amor? O meu marido tá aqui do lado, tá? É o conjunto que as meninas estavam mais procurando Essa aqui é a brusa de frio Essa daqui é a calça Calça Georgia Ó que chique Ela é linda Não é verdade? É claro E ela foi pagada 50 reais Nesse conjunto Vou pegar a brusa agora, amor É E essa daqui é uma brusa De ursinho De pelúcia Do panda Nossa, é muito quentinho E aqui ela muda o panda Ó, só pra vocês verem Ela muda o panda E eu paguei nela 30 ou 35 reais, amor? 35 35 E ela é super quentinha Então foi pagado 35 reais nela Esse aqui é um vestidinho tubinho Ele é preto, né? Aquele preto basiquinho E foi pagado nele 15 reais E eu comprei outro também Na cor cinza Bonitinho também Paguei 15 reais Agora calça Agora essa calça aqui Ribana Essa calça aqui Com essas listras aqui do lado Assim Foi pagado 20 reais nela Tem roupa aqui que eu já usei Tem roupa que eu não usei Mas eu tive que vir trazer Pra mostrar pra vocês, né? Porque vocês adoram Comprinha na feirinha da madrugada Esse daqui é um bode Que jeito que ele está aqui Esse aqui é um bode Ombro a ombro Pretinho básico Tá? Pretinho básico Ciganinha E ele custou apenas 10 reais Esse aqui é um top cropped De renda Super lindo E foi apenas 10 reais Deveria ter trazido mais Esse aqui é um shortinho de veludo Shortinho de veludo Super gostoso Comfortável pra usar na casa E foi pagado também Apenas 10 reais 10 reais Essa aqui é uma sainha de suede Essa sainha é linda De suede Babadinha E foi pagado 25 reais nela Mas o preço compensou Porque o tecido dela é muito bom Esse aqui é um cropped Eu comprei ele na rua No chão da rua E sabe quantos custou? Custou? Sabe quantos? 5 reais Imagine 5 reais Daí eu peguei esse cinza Peguei esse vermelho Esse vermelho eu não usei até agora 5 reais também E esse branquinho aqui Esse aqui orna com tudo Bonitinho Tudo tecidinho canelado 5 reais esse aqui também E esse daqui é um conjunto Que eu vou pegar a blusinha já já pra vocês É um conjunto Que as meninas super estavam usando Esses tempinhos atrás Né? Tinha do Mickey Do Bob Esponja De vários desenhos E foi custado no conjunto 10 reais É né? É 10 reais Ó Esse aqui é o cropped 10 reais foi custado E esse daqui é o short Esse shortinho aqui eu já usei Final de semana agora Foi a primeira vez de eu usar ele Deixa eu arrumar o zip aqui Agora o zip Esse shortinho aqui De listra lateral também do lado Atrás ele é assim Tudo com esses desenhos E foi pagado 18 reais nele Precinho bom né? Precinho de feirinha da madrugada E esses daqui É conjuntinho de dormir Que eu comprei também Esse aqui é o shortinho Atrás ele é Basiquinho Normal Super fresquinho também Pra esse calor Esse daqui É a blusinha dele Nossa Tecido muito bom Gostoso E esse aqui é o outro Conjuntinho de dormir também Aqui Quanto vai ser eu pago nesse momento? 10 reais Os dois conjuntinhos de dormir Foi pagado 10 reais É isso E essa foi minha comprinha Da feirinha da madrugada Né amor? É isso aí E se Deus quiser Esse ano não vai dar Pra gente voltar mais lá Mas se Deus quiser A gente vai voltar ainda E eu quero trazer aqui pra vocês Um menininho Um canal no Youtube E o nome dele vai ser Kaique Kids Vem aqui Kaique Vem aqui Patia Vou falar de você Olha lá Tira o chupetinho Ó Ele vai fazer um canal no Youtube Se inscreva no canal dele Deixa bastante joinha Né? E o nome do canal dele vai ser Kaique Kids Isso Kaique Kids Tá errando É A tia tá falhando Tá falhando a cabeça É Então como é que fala? É isso aí pessoal É isso aí pessoal Então não esqueça de se inscrever No meu canal E não esqueça de se inscrever No meu canal Um grande beijo Um grande beijo Do Kaique Do Kaique Kids Kids Pra nós Vem aqui amor Pra nós Agora a gente vai finalizar O vídeo por aqui Tá? E É isso gente Não deixem de se inscrever No canal Ative o sininho De notificações Compartilhe bastante Não se esqueçam que É a gente É Inteirando mil inscritos Vai ter um sorteio Aqui no canal Né amor? Isso aí Então não esqueçam Ficam ligadinhos Tá? Compartilhe Se inscreva no canal Essa é a dica Que eu vou dar pra você Pra Pra fazer o sorteio Ah isso aí Isso aí Então Todo mundo Tchau 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 Obrigado.